Olá, meus amigos queridos, meus queridos do coração, muito bom dia, muito bom dia aí para todos vocês. Começando aqui com muito carinho, mais uma live aqui pelo Facebook, desejando que cada um possa estar em paz, com um coração sereno, tranquilo, nessa manhã do dia 2, uma manhã diferente, né, gente? Dia de finados, um dia especial para muitas pessoas. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vocês que carinhosamente, né, sempre estão aí do outro lado, sempre enviando o seu carinho, sua atenção, né, para a gente pensar, conversar um pouco, né, esse respeito que eu acredito seja tão importante. Mas vamos dar os bons dias primeiro, né, que é tão gostoso. Bom dia para você, Bárbara, Rosângela, Patrícia, Maria Cristina, Ana Natália, aí quanta gente bacana, Ana Mourinho, Rosimeire, Ana Paula, duas Ana Paulas, ó, Lindinava, Lindinava, o nome da minha avó. Ei, Kelly, bom dia! Do Marinho, Bárbara Paz, Ana Maria, Saulo Rocha, Victor Ribeiro, ô, meus amigos. É, Adriano Fernandes, minha querida Ana Paula Saldanha, bom dia, Ana. Estava correndo, Ana, agora há pouco, encontrei até com a Denise. Muito bom dia, Tânia Lúcia, Bruna Pavani, Teixeira Bim, enfim. Camila, bom dia para todos vocês, né, beijo grande no coração de cada um, luz para você, para sua família, para as pessoas que você ama tanto, querida Laís, Alessandra, Márcia, Cristina, Eloísa, querida Eloísa, bom dia, Ana Paula Furquim, Alisson, enfim. Bom dia para todos vocês, né, Andressa Coelho, Estela Gonçalves. Desculpa, né, nem sempre dá para ver o nome de todo mundo, mas sintam-se mais do que abraçados, né, com todo o nosso carinho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, gente, sobre essa ideia, né, morte ou outra visão da vida ou vida em uma outra dimensão, né? Não sei se vocês já receberam a pílula do evangelho de hoje, mas hoje nós falamos sobre esse assunto, né, falando desse dia de finados, mas dentro de uma outra perspectiva, da perspectiva do perdão, que é o que eu gostaria de conversar com vocês, né? Mas, enquanto isso, como a gente sempre faz, deixa eu checar com você. Você já não segue nas redes sociais? Tem sempre gente nova chegando, então tem pessoas novas. Deixa eu fazer o convite. A gente tem um ponto de encontro para a gente poder compartilhar vídeos, mensagens, inclusive ouvir as suas sugestões de temas, de assuntos, né, de pílulas, a princípio lá no Instagram. Então, se você ainda não nos segue, entra lá e você tem o Instagram, é inst.ricardomelo. Vou repetir, inst.ricardomelo. Tá bom? Pois é, gente, e aí? Como é que você enxerga o dia de hoje? Muitas pessoas, né, enxergam o dia de finados como um dia de dor, né, de angústia, de tristeza, principalmente para pessoas que tiveram parentes ou pessoas próximas que desencarnaram recentemente, como existe esse apelo da própria mídia, né, porque se passam muitas reportagens e é um feriado nacional, então é natural, né, que algumas pessoas que ainda não estão tão... Não sei se eu posso falar confortáveis, né, por favor, me entendam bem aqui. Lidando, né, com essa situação da morte física de uma maneira mais saudável, então algumas pessoas sofrem bastante e, infelizmente, esse sofrimento, ao contrário do que muita gente pensa, pode ter certeza que não engrandece o seu amor por quem você ama, né, e desencarnou. Pelo contrário, espiritualmente vai prejudicar, normalmente, no mundo espiritual, quem você ama, porque quem ama a gente, pessoal, fica ligado a nós através das vibrações, né, a morte física é uma ilusão. Então, a morte física, ela só faz com que a vida física cesse, porque a vida espiritual, ela é eterna. Aí, o que acontece? Alguém que você ama muito está no mundo espiritual e sente a sua dor e a sua alegria, é claro. Um exemplo que eu gosto de dar para todo mundo é o seguinte, imagina que você viaja para um outro país, né, e aí o seu parente, vamos supor, sua filha que ficou, sua mãe, te liga. E aí você pega o telefone, imagina, você está num outro país, né, os seus parentes estão aqui, seus amigos estão aqui no Brasil. Aí, de repente, a sua mãe te liga desesperada, volta, eu estou sofrendo, cadê você, eu não aguento ficar sem você e tal. E vamos supor que você tem que ficar um tempo nesse outro país, você não pode voltar. Aí, como é que você ia ficar? Triste ou alegre? Responde. Hum? Triste ou alegre? Provavelmente, você ia ficar como? Muito triste, né? Você fala, poxa, é a pessoa que eu amo tanto, está lá, eu não posso voltar, ela está sofrendo. E aí, ao invés de você ficar bem na sua viagem, você ia ficar triste e angustiado. Agora, imagina o inverso, você viaja para um outro país, aí as pessoas que estão aqui, que te amam e ficaram, ligam para você e falam assim, olha, eu estou com muita saudade de você, mas que Deus te abençoe, vai dar tudo certo aí onde você está, aqui a gente está se virando, na hora da gente se encontrar, né, vai ser uma maravilha, mas fica tranquilo que a gente está seguindo bem aqui, a saudade é grande, claro, mas a gente segue. Como que você ia se sentir? Você ia ficar com saudade, mas concorda que você ia ficar com o coração mais em paz? Sim ou não? Hum? Responde aí, sim ou não? Gente, é a mesma coisa que acontece com alguém que desencarnou. Se você, ao fazer suas preces, as suas vibrações por quem ama, emite carinho, se o seu entendimento da morte é com base na fé, você sabe da imortalidade da alma, né, que a morte não acaba, a vida não acaba, então você manda uma mensagem de conforto para quem você ama e a pessoa serena, entende? Porque no mundo espiritual ela também está recomeçando a existência. É lógico que é muito duro para a gente que fica ter que lidar com a saudade, a gente brinca, né? A presença da ausência, porque a ausência é presente, né? Você fica com a ausência muito presente de quem você ama, mas, ao mesmo tempo, as lembranças doces e a gratidão por ter convivido com uma pessoa maravilhosa é uma energia que cura, cura o nosso coração e cura as pessoas que estão seguindo a sua caminhada. Do mesmo jeito vai acontecer comigo e com você. Quando a gente desencarnar, daqui a algum tempo, não sei, né, pode ser daqui a 10 segundos, 10 minutos, 10 anos, não importa, né, 50 anos, mas quando a gente desencarnar, claro que nós vamos ficar mais felizes se as pessoas que ficarem aqui na Terra enviarem vibrações boas para nós. Então, gente, o dia de hoje, ele tem que ser vivido com um olhar especial, né? Como todos os dias, gratidão. A gratidão, né, pelos seres que estavam conosco, uma gratidão pela oportunidade da convivência e não raiva, rancor. A gente tem que perdoar a morte. Na pílula do Evangelho de hoje eu falava do Yunkpur. O Yunkpur é o dia sagrado dos judaicos, né? É o feriado mais importante do calendário judaico. O dia do Yunkpur, gente, é o dia do perdão. É o dia em que os judeus se reúnem para celebrar o perdão. Então, é o momento de se inscrever mágoas, tristezas relacionadas ao passado, a pessoas, para deixar a alma livre para o próximo ano. Essa simbologia do Yunkpur. E aí eu fico imaginando o seguinte, que todos nós precisamos fazer a mesma coisa em relação à vida, né? Porque tem muita gente que não segue em paz a sua vida porque não perdoa a morte. E eu não estou dizendo que é fácil, pelo amor de Deus. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém nunca, jamais, né? Nada disso. Cada um sabe, é claro, as experiências que vivencia. Mas por mais que a pessoa que você ama tenha desencarnado de uma maneira abrupta, talvez um assassinato, uma violência, ou num acidente, enfim, uma doença de uma hora para outra, ninguém gosta, né? De ver uma pessoa que a gente ama se separar de nós assim porque a gente sente saudade. Tem a confiança em Deus, é sério isso. Tem a confiança na bondade divina, gente, que cuida de tudo e de todos. Porque foi o Senhor da vida que nos deu a vida, né? E cabe a Ele naturalmente cuidar também das pessoas que a gente ama. Lembre-se, muito mais do que você ama, quem você ama, Deus o ama. Porque foi Ele que criou, né? A mesma coisa acontece conosco. Então, perdoar a morte, né? Dar uma chance nesse sentido para ela, né? No sentido de que ela possa ser útil, mesmo nos momentos difíceis, é se libertar internamente das mágoas e tristezas e continuar a viver. Entende isso? Porque às vezes a gente faz orações, meu Deus, abençoa fulano e ciclano, mas aquele coração está pesado, né? Está angustiado, está triste, está com tanta mágoa, amargura. E isso é um fel, né? Que envenena a nossa alma e, infelizmente, vai também prejudicar vibracionalmente quem a gente ama. Então, se o seu coraçãozinho hoje está apertado, confie no Senhor mais do que nunca. Faça a sua oração e entregue na mão divina, na bondade divina dos anjos de Deus, nesses bons espíritos que nos protegem, a sua dor. E diga, Senhor, alevie a minha alma e me ajude a caminhar com alegria. Abençoa quem eu amo tanto e fisicamente não está mais ao meu lado, mas que tenha essa percepção do meu amor e que possa seguir em paz. E me ajude a ter a sabedoria, meu bom Deus, de seguir também com serenidade, para que quando chegar a minha hora de retornar à pátria espiritual, eu também esteja em paz. Entende? E aí tenha certeza, amigos queridos, que nada acontece por acaso. E a bondade divina, estando ao seu lado, vai te inspirar muito e, com certeza, vai auxiliar muito a quem você ama. Não é verdade? Eu sei que as coisas não são simples, né? Mas lembre-se, nós também temos o poder de aumentar a nossa dor ou diminuir a nossa dor. Tudo depende das escolhas que nós fazemos. E é lógico que uma pessoa que tem paciência, que tem fé, uma pessoa que tem o coração mais aberto para Deus, uma pessoa que está com a mente aberta para a serenidade, é lógico que ela vai multiplicar em bênçãos a sua sensação de paz e de bem-estar. Então, assim, essa que é a proposta, né? Então, nesse dia de hoje, ao invés de ficar puxando corrente, arrastando corrente, uma analogia para ficar agarrando a tristeza, angústia, chorando engano pelos cantos. Não! Vamos vibrar em gratidão por quem aqui esteve e retornou para casa, não é? Vamos dar energia boa para esses nossos amigos, irmãos espirituais, pessoas que amamos tanto e que já desencarnaram. Porque, quando acontecer o inverso, a gente também vai querer, não é verdade? Receber energias boas. Então, vamos ajudar a espalhar essa mensagem, é sério. Inclusive, até agradeço, né? Se carinhosamente você puder ajudar a divulgar essa palestra que a gente está fazendo agora, essa palestra não, né? Essa conversa gostosa, esse bate-papo, porque isso é muito importante. Se você puder compartilhar com a sua rede, porque tem tanta gente, né? Que ainda não sabe lidar com a morte e sofre muito, e mais do que precisa. E ainda, infelizmente, mesmo que não seja a intenção, acaba também prejudicando, né? Aqueles que amam tanto e estão no mundo espiritual. É ou não é? Oh, meus amigos! Olha, se você é de Belo Horizonte, até aproveitar a oportunidade, se você é de BH ou da região, hoje à noite nós vamos estar lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ou seja, no bairro Primeiro de Maio, hoje à noite, lá às oito horas. Nós vamos falar muito sobre isso, né? A transformação que liberta, que acalma. Vai ser muito especial, se vocês puderem a gente poder trocar essa energia. Fica aqui o convite aí para todos vocês, tá bom? Ai, ai, deixa eu ver aqui. Estou vendo a Cláudia Verrone, né? Está falando assim que o entendimento, deixa eu entender, como sou grato por conhecê-lo, bem no dia que meu amado pai se foi, com direito à lição de casa. Olha, é hoje que ele desencarnou? Pois pode ter certeza, Cláudia, que a luz do seu coração vai abençoá-lo, com certeza. Eu mesmo falei agora há pouco com a minha tia, né? Não sei, aquelas pessoas mais próximas que nos acompanham, sabe? Eu tive uma avó, né? Minha avó paterna que desencarnou recentemente, né? É uma pessoa muito especial para mim, muito próxima. E eu estava falando com a minha tia, que cuidou dela, né? Até o último momento e tal. E a minha tia está em paz. E eu falei, tia, isso é fruto da consciência tranquila. A senhora está em paz, porque a senhora fez tudo que tinha que fazer. Falei com ela agora, antes de começar essa live para vocês. Falei com o meu pai, né? Que também estava lá fazendo as orações dele. E é assim que tem que ser, meus amigos. Porque a morte faz parte da vida, é como duas faces da mesma moeda, né? Não existe moeda de um lado só. A moeda tem dois lados. Então, a gente não pode ignorar essa realidade. Não é verdade? É muito importante isso. Muito, muito importante. Que bom, que bom. Soraya, Pará de Minas chama muito. Nossa, eu também gostei tanto de ter ido a Pará de Minas, Soraya. Foi tão gostoso aquele encontro nosso, né? Na Câmara. Foi maravilhoso. Com certeza, em breve nós vamos estar. Ó, deixa eu até aproveitar e pedir a vocês. Não sei se vocês já viram a divulgação, mas nós vamos estar na Flórida semana que vem. Nós vamos nos Estados Unidos. Amanhã, a agenda, graças a Deus, como sempre, trabalho espiritual não falta, né? Amanhã nós vamos a uma pratinha. Pratinha fica perto, acho que de Araxá. Lá vai ter uma reunião com quase duas mil pessoas, né? Que acompanham o trabalho bonito do Médio do Julho, que traz as psicografias das cartas consoladoras. Então, nós vamos estar lá. No sábado, pela manhã, a gente vai dar um seminário para mais de mil pessoas, né? Sobre as pílulas do Evangelho. Olha que legal. Aí nós teremos a palestra amanhã à noite, lá em Pratinha. Sábado de manhã tem esse seminário. Então, se você é da região de Araxá, Pratinha, essa região, fica ligado para você estar lá junto com a gente, né? E quando for na semana que vem, nós vamos aos Estados Unidos, passamos vários dias lá. Graças a Deus, a agenda cheia, muita atividade. Vai ter tratamento espiritual, né? Na cidade de Orlando, já se esgotaram as vagas, quase 500 pessoas. Nós temos várias atividades agendadas. Então, se vocês puderem nos ajudar a divulgar, porque tem muita gente que tem parente nos Estados Unidos e quer muito participar das atividades, né? Então, essa divulgação com antecedência facilita, porque a pessoa consegue se organizar. Tá bom? Isso é bom. Ô Danusa, você sabe que a gente deve ir para Varginha no mês de fevereiro. Né? Estou perguntando no sul de Minas. A gente vai confirmar essa programação, mas provavelmente no mês de fevereiro. Tá? Mas é isso, meus amigos, é isso. Olha, que Deus te abençoe muito. Isso. Exatamente. Nós vamos lá no trabalho do Júlio Carvalho, Lauriene. Exatamente. É uma bênção. Tem muitas pessoas maravilhosas, né? Semeando luz. A gente tem que agradecer a Deus por essas pessoas, que estão fazendo um trabalho tão bonito, desprendido, desinteressado, independente de religião, ajudando a nossa humanidade a crescer. Então, a gente só tem que agradecer. Né? E o Júlio é uma delas. A equipe que trabalha com o Júlio também. São pessoas muito dedicadas. Então, merecem todo o nosso carinho. Né? Com certeza, todo o nosso carinho. E é isso, amigos. Então, assim, convido vocês a nos seguirem lá no Instagram, né? Inst.RicardoMelo. Vale muito a pena pra gente estar mais juntinho. Olha só. Ó, a Leda aqui. Bom dia de novo. Imagina que seja New Jersey, né? Ficou o Hersey. New Jersey. Quem sabe você não dá um pulinho lá na Flórida, ó. Semana que vem. Vai ser bom. Vai ser bom. Tá bom? Gente, mas é isso. Olha, luz e paz pra vocês. Muita luz e paz pra vocês. Ah, Jamile, nós... Ontem a gente estava conversando. Nós estamos estudando a agenda pro ano que vem. Difícil é encaixar todo mundo, né? Esse é um desafio. Mas nós vamos a Salvador, sim. Só não tenho certeza da data. E a gente vai fazer um tratamento em Teixeira de Freitas, eu acho. No mês de fevereiro. Tem muita gente, desde esse ano, no início do ano, várias vezes o pessoal já fez contato. Então, a gente está se agilizando pra ir à Bahia, logo no início do ano. E nós vamos, provavelmente, ao Rio de Janeiro pra alguma atividade em fevereiro também. Mas eu vou divulgar, né? Eu, oportunamente, quando tiver tudo certinho, eu divulgo aonde nós vamos, com as datas e assim por diante. Mas o importante é isso, meus amigos. É cada um fazer a diferença onde está. Você ser um instrumento de Deus aonde você está, na sua família, acalmando o coração de todo mundo. Faça o Evangelho no Lar. Seja um instrumento de luz no seu trabalho, com seus amigos, né? Seja aquela palavra que acalme e serena quando você ouvir agitação ao seu redor. Seja a palavra que estimula e abençoa positivamente quando você vê pessoas pessimistas. Vamos ser instrumentos da bondade divina, porque isso é muito importante pra todos nós. Tá bem? Ô, Clara, a Arapiraca, eu não sei se a gente vai agora, mas no início do ano, com certeza, em Maceió. Então, estando lá, eu aviso, quem sabe, é pertinho, duas horinhas, quem sabe a gente não se encontra. Tá bom? Olha, que Deus te abençoe, luz e paz a vocês. Todas as coisas boas do mundo, pra todo mundo. Lembre-se de enviar energias boas pra quem você ama, de perdoar o passado, deixar sua mente leve e seu coração em paz, enviar leveza e gratidão pras pessoas que passaram pela nossa vida física e também tão continuando com a caminhada delas e merecem a serenidade da nossa alma. Porque vai fazer muito, muito bem, sem dúvida alguma, pro nosso coração. Tá bom? Então, beijo grande a vocês. Ô, Lais Lênin, nós vamos parar no Panamá, só que vai ser no aeroporto, né? Porque a gente vai passar pelo voo que para no aeroporto lá do Panamá, troca de aeronave pra ir pra Miami. Mas, quem sabe, olha, se vocês tiverem atividades no Panamá, entrem em contato lá no Instituto. Aí a gente, quem sabe, consegue agendar uma ida, porque tem uma programação pros Estados Unidos novamente pro ano que vem. Então, de repente, quem sabe, se tiver um interesse, alguma atividade, a gente não encaixa também. Tá? O importante é isso, gente, a gente espalhar a luz divina por todos os lugares, né? Não importa onde, não importa em qual local. Tá bom? Então, beijo grande no coração de vocês. Olha, vi uma venda nova, eu tive aí domingo. Eu tive domingo em venda nova no Sesc. Foi uma comemoração, né, de uma atividade. Foi maravilhoso estar com os amigos em venda nova no domingo. Foi muito bom. E hoje à noite, vocês que estão de Belo Horizonte, sintam-se convidados. Quem chegou na transmissão agora pra ir lá no... Joana de Ângeles, né? Lá no bairro 1º de Maio. Tá bom? Então, é isso, ó. Beijo grande pra vocês. Luz e paz pro coração, pra sua família, pra quem você ama e já desencarnou, pra quem você ama e tá encarnado, enfim, pra humanidade toda. Vamos ajudar a construir o mundo melhor de dentro pra fora. Fiquem com Deus, meus amigos queridos. Fiquem com Deus e muita, muita paz, viu? Luz e paz pra vocês. E, você já sabe, até breve, até muito, muito breve. Não deixa de nos seguir lá no Instagram, não, porque a gente ficar se comunicando mais rapidamente. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!